Música 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 Aliviando a dor que mata Me faz ser teu amor Me toma no crescente Um beijão muito louco Me brudindo aos poucos O universo de aceitarem Esse dom do teu amor Me toma sem pensar Num gesto muito forte O lindo sul e o norte No meu corpo Traz de corpo Com a mais pura emoção Me faz pequena Aça morena Que alivia Teu amor Aliviando A dor que mata Me faz ser teu amor Me faz pequena Aça morena Me alivia A dor Aliviando A dor que mata Me faz Teu amor A dor que mata A dor que mata